Se você chegou a este vídeo, provavelmente já atingiu o limite de sua capacidade de se esforçar nessa vida. Esse áudio fornece um mecanismo que podemos usar para liberar nossa capacidade inata de ser feliz, bem sucedido, saudável, desenvolver a intuição, amor incondicional, paz interior e criatividade. Esses estados e capacidades estão dentro de todos nós. Eles não dependem de quaisquer circunstâncias externas ou características pessoais, nem requerem a crença em qualquer sistema religioso. Nenhum grupo ou sistema possui a paz interior, que pertence ao espírito humano em virtude de nossa origem. Esta é a mensagem universal de todos os grandes mestres, sábios e santos. O reino dos céus está em vocês. O que você está procurando não é diferente do seu próprio ser. Como algo inato em nós, uma parte integrante de nosso verdadeiro eu, pode ser tão difícil de alcançar? Se o reino dos céus está dentro de nós, por que muitas vezes nos sentimos como se estivéssemos no inferno? Como podemos nos livrar da lama que faz com que nosso caminho para a paz interior pareça tão árduo e tão inatingível? É bom saber que paz, felicidade, alegria, amor e sucesso são intrínsecos ao espírito humano. Mas e quanto a toda a raiva, tristeza, desespero, vaidade, ciúme, ansiedade e pequenos julgamentos diários que abafam o som puro do silêncio interior? Existe realmente uma maneira de se livrar da lama e ser livre, dançar sem impedir a alegria, para amar todos os seres vivos, para viver em nossa grandeza e cumprir nosso maior potencial, para se tornar um canal de graça e beleza do mundo? Pode parecer contra-intuitivo termos que chegar a um lugar interno para deixar ir. No entanto, a entrega é o caminho mais seguro para a realização total. Muitos de nós fomos educados para combinar as realizações mundanas e até mesmo espirituais com trabalho árduo, para ganhar nosso pão com o suor de nossa testa e seguir outros axiomas rigorosos herdados de uma cultura permeado pela ética religiosa. Segundo esse ponto de vista, o sucesso exige sofrimento, esforço e esforço. Sem dor, sem dor, não há benefício. Mas o que conseguimos com todo esse esforço e dor? Estamos verdadeira e profundamente em paz? Não. Ainda sentimos culpa dentro de nós? Ainda somos vulneráveis às críticas dos outros? Queremos estar seguros? Se você está ouvindo este áudio, provavelmente já atingiu o limite de sua capacidade de se esforçar. Você deve ter percebido que quanto mais puxa a corda, mais fica preso onde não quer e mais cansado e desgastado fica. Você pode estar se perguntando, não existe uma maneira mais fácil e melhor? Estou disposto a largar a corda? Como seria recorrer à entrega em vez do esforço? Soltar é como uma sensação repentina de uma pressão interna ou a queda de um peso. É acompanhado por uma sensação repentina de alívio e leveza e um aumento na felicidade e liberdade. É um mecanismo real da mente que todos experimentaram em algum momento ou outro. Imagine que você está no meio de uma discussão intensa. Você fica com raiva e chateado. Quando de repente você vê que tudo é absurdo e ridículo. Você começa a rir. A pressão diminui. Ao sentir raiva, medo e a sensação de ser atacado, você de repente se sente livre e feliz. Pense como seria maravilhoso poder fazer isso a qualquer hora, em qualquer lugar e diante de qualquer acontecimento que você pudesse sempre se sentir livre e feliz e nunca ser encurralado pelos seus sentimentos. É disso que trata o sentido de deixar ir de forma consciente e frequente à vontade. Então você fica responsável por como se sente e não está mais à mercê do mundo e de suas reações a ele. Você não é mais uma vítima. Você aplica o ensinamento básico do Buda, que remove a pressão da reatividade involuntária. Carregamos conosco um enorme depósito de atitudes, crenças e sentimentos negativos. A pressão acumulada nos torna infelizes e é a base de muitos de nossos problemas e doenças. Nós nos resignamos a isso e o explicamos como a condição humana. Tentamos escapar de mil maneiras. A vida humana gira em torno da fuga da turbulência interna produzida pelo medo e pela ameaça de miséria. A autoestima está permanentemente ameaçada, tanto interna quanto externamente. Se dermos uma olhada mais profunda na vida humana, vemos que ela consiste essencialmente em uma longa luta para escapar de nossos medos internos e expectativas projetadas no mundo. Períodos de celebração são intercalados quando escapamos momentaneamente de nossos medos internos, mas eles ainda estão lá, esperando por nós. Tememos nossas emoções porque elas têm tanta negatividade que poderíamos nos sentir oprimidos se olharmos mais de perto. Tememos esses sentimentos porque não temos nenhum mecanismo consciente para lidar com eles quando surgem dentro de nós. Por ter medo de enfrentá-los, eles continuam se acumulando e no final, secretamente, passamos a esperar a morte para acabar com a dor. O doloroso não são os pensamentos ou fatos, mas os sentimentos que os acompanham. Os pensamentos por si só não são dolorosos, mas os sentimentos subjacentes, sim. É a pressão acumulada das emoções que provocam os pensamentos. Uma emoção pode criar literalmente milhares de pensamentos ao longo do tempo. Os pensamentos são arquivados no banco de memória de acordo com os diferentes tons de sentimentos associados a eles. Os pensamentos são arquivados no banco de memória de acordo com os diferentes tons de sentimentos associados a eles. Portanto, quando abandonamos um sentimento, nos libertamos de todos os pensamentos associados. O grande valor de saber como deixar ir é que podemos nos livrar de cada sentimento em qualquer momento e lugar em um instante. E isso pode ser feito de forma contínua e sem esforço. Qual é o status de entrega? Envolve estar livre de emoções negativas em uma determinada área, de modo que a criatividade e a espontaneidade possam se manifestar sem oposição ou interferência de conflitos internos. Estar livre de conflitos internos e expectativas é dar a maior liberdade para aqueles que compartilham nossa vida. Permite-nos experimentar a natureza básica do universo, que consiste em manifestar o maior bem possível em todas as situações. Isso pode parecer filosófico, mas quando o experimentamos, atestamos que é verdade. Abandonar envolve estar ciente de um sentimento, deixá-lo crescer, permanecer com ele e permitir que siga seu curso sem querer que seja diferente ou fazer nada a respeito. Significa simplesmente deixar o sentimento estar presente e se concentrar em liberar a energia que está por trás dele. O primeiro passo é permitir-se sentir a sensação sem resistir a ela, sem expressá-la, sem temê-la, condená-la ou aplicar um julgamento moral a ela. Abandonar o julgamento e ver que é apenas uma sensação. A técnica é estar com a sensação e renunciar a qualquer tentativa de modificá-la. Assim, nós abandonamos a resistência a ele. É a resistência que alimenta a sensação. Quando você para de resistir ou de tentar modificá-lo, você passa para a próxima sensação, que será acompanhada por uma sensação mais suportável. Uma sensação a qual você não consegue resistir desaparecerá à medida que a energia que a sustenta se dissipa. Ao iniciar o processo, você perceberá que sente medo e culpa por ter certos sentimentos. Em geral, haverá resistência em senti-los. É mais fácil permitir que os sentimentos surjam se você primeiro abrir mão da reação de tê-los. O medo do próprio medo é um exemplo claro disso. Deixe de lado o medo ou a culpa que você tem em relação à primeira sensação e, em seguida, vá para o próximo sentimento. Quando você está deixando ir, ignore todos os pensamentos. Concentre-se no sentimento, não nos pensamentos. Os pensamentos são infinitos. Eles se esforçam e apenas geram mais pensamentos. eles nada mais são do que racionalizações da mente para tentar explicar a presença da sensação. A verdadeira razão para o sentimento é a pressão acumulada por trás dele, o que o força a sair neste momento. Pensamentos ou eventos externos são apenas uma desculpa inventada pela mente. A medida que nos familiarizamos com o desapego, percebemos que todos os sentimentos negativos estão associados ao medo básico relacionado à sobrevivência e que todos os sentimentos nada mais são do que programas de sobrevivência que a mente considera necessários. A técnica do desapego desfaz progressivamente os programas. Por meio desse processo, o motivo subjacente para os sentimentos torna-se cada vez mais aparente. Estar rendido significa não ter emoções intensas sobre algo. Está tudo bem se acontecer e está tudo bem se não acontecer. Quando estamos livres, os apegos são abandonados. Podemos desfrutar de algo, mas não precisamos disso para a nossa felicidade. Aos poucos, vai diminuindo a dependência de todos e de tudo que está fora de nós. Esses princípios estão de acordo com os ensinamentos básicos do Buda para evitar o apego aos fenômenos mundanos, ou seja, estar no mundo, mas não ser do mundo. Às vezes, desistimos de um sentimento e descobrimos que ele retorna ou continua. Isso ocorre porque ainda há mais dele para entregar. Enchemos nossas vidas com todos esses sentimentos e pode haver uma grande quantidade de energia reprimida que precisa sair e ser reconhecida. Quando o parto ocorre, o alívio imediato é experimentado, uma sensação de felicidade. Ao abandonar continuamente, é possível permanecer nesse estado de liberdade. Os sentimentos vêm e vão e com o tempo você percebe que você não é os seus sentimentos. O verdadeiro você está apenas testemunhando-os. Você para de se identificar com eles. O você que está observando e que está ciente do que surge é sempre o mesmo. À medida que você se torna mais consciente da testemunha interna e mutável, começa a se identificar com esse nível de consciência. Você se torna a testemunha e não o experimentador do fenômeno. Você se aproxima do ser real e começa a ver que foi iludido pelos sentimentos. Você pensou que era uma vítima de seus sentimentos. Agora, você vê que eles não são a verdade sobre você, mas que foram criados pelo ego aquele coletor de programas que a mente de forma errada considerou necessários para a sobrevivência. Os resultados são aparentemente rápidos e sutis, mas os efeitos são muito poderosos. Serão nossos amigos que nos alertarão sobre a mudança. Uma das razões para este fenômeno é que quando entregamos algo totalmente, ele desaparece da consciência, porque nunca pensamos mais sobre isso, não percebemos que isso se foi. Este é um fenômeno comum entre as pessoas que estão crescendo na consciência e muitas vezes nossos amigos e familiares são os primeiros a notar. Para acompanhar seu processo, muitas pessoas registram seus ganhos. Isso ajuda a superar a resistência, que geralmente assume a forma de isso não está funcionando. Às vezes, temos que nos lembrar de como éramos antes de iniciar este processo. Abandonar os sentimentos negativos envolve dissolver o ego, que resistirá a cada passo. isso pode levar ao ceticismo em relação à técnica. Esquecer de entregar é um clímax repentino de escapismo. A solução é continuar libertando os sentimentos que você tem sobre o processo. Deixe a resistência estar lá, mas não resista. Você não tem que desistir de nada. Ninguém está te forçando. observe o medo por trás da resistência. O que te assusta nesse processo? Você está disposto a abandonar isso? Continue abandonando todos os medos à medida que eles surgirem e a resistência será resolvida. Não devemos esquecer que estamos abandonando todos os programas que nos tornaram escravos e vítimas por muito tempo. Esses programas ocultaram nossa verdadeira identidade de nós. O ego está perdendo o terreno e tentará truques e truques. Quando começamos a nos desapegar, o poder do ego diminui. Um dos truques do ego é fazer parecer que as coisas ainda são as mesmas, que é confuso e muito difícil de lembrar e praticar. Este é um sinal de progresso real. Significa que o ego sabe que temos uma ferramenta para nos libertar e está perdendo o terreno. O ego quer nos manter escravos de seus programas. Soltar é uma habilidade natural. não é algo novo ou estranho. Não é um sentimento esotérico. Não é a ideia de outra pessoa ou um sistema de crenças. Você está apenas usando sua própria natureza interior para ser mais livre e feliz. Durante o soltar, não é útil pensar sobre a técnica. É melhor apenas fazer. Com o tempo, você verá que todos os pensamentos são resistências, imagens que a mente construiu para impedi-lo de experimentar o que ela realmente é. Depois de deixar ir por um tempo e começar a experimentar o que realmente está acontecendo, você vai rir de seus pensamentos. Os pensamentos são imaginações falsas e absurdas que obscurecem a verdade. perseguir pensamentos pode mantê-lo ocupado indefinidamente e algum dia você descobrirá que ainda está no mesmo ponto de partida. O verdadeiro eu é o espaço entre os pensamentos ou mais precisamente o campo silencioso da consciência que está por trás de todos os pensamentos. de todos os pensamentos Obrigado.